O boneco simula uma pessoa contaminada por produtos químicos. A aeronáutica ajuda no transporte da vítima. Já o exército expõe detectores químicos para reconhecer e identificar qual tipo da substância para que a descontaminação possa ser feita. Neste evento, no Rio de Janeiro, a atuação das Forças Armadas é para proteger a sociedade contra ameaças de produtos químicos perigosos. Esse exercício de resposta a emergências químicas é o final de um ciclo. Ele visa finalizar um ciclo que se iniciou com o curso básico no Uruguai, depois um curso intermediário, um curso avançado na Argentina e esse exercício no Brasil em que os participantes vão colocar em prática tudo aquilo que eles absorveram nas duas primeiras versões. O uso de armas químicas é um problema que ameaça o mundo inteiro. Um caso recente na Síria, por exemplo, deixou mais de 80 mortos. Por isso, desde a Primeira Guerra Mundial, comunidades internacionais vêm tentando criar acordos para proibir o uso dessas armas. Representantes de outros 18 países da América Latina e Caribe, agentes brasileiros da Defesa Civil trocaram experiências e informações sobre um dos mais importantes assuntos de segurança mundial. O Brasil faz parte da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas e tem ganhado papel de destaque na luta contra os riscos de natureza química, biológica ou nuclear, os chamados QBRN. O Brasil, já desde a assinatura da Convenção de Proibição de Armas Químicas, quando o Brasil oficialmente se tornou um Estado parte dessa convenção, sempre brigou pela eliminação de armas químicas. O coronel lembra que a preparação para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ajudaram a fortalecer o país contra possíveis ameaças. Hoje, na América Latina, acredito que sejamos o único país com essa capacidade que vocês estão vendo aqui. Essa expertise ficou muito clara no trabalho que foi desenvolvido nos Jogos Olímpicos e também nos demais eventos, com a confiança que grandes países, que são hoje alvos de problemas que nós vivemos no nosso mundo hoje de terror e outros problemas parecidos, tiveram muita tranquilidade em vir participar dos Jogos, que sabiam que nós tínhamos capacidade para responder a qualquer incidente ou acidente parecido.